Salve galera, seja bem-vindo mais um vídeo selvagem urbana aqui pelo youtube estamos aqui na região do parque rincão em Cotia, eu e o Ítalo na busca e salvamento, por enquanto a exploração diária em busca de um papagaio que sumiu de uma residência num condomínio tem um trecho de mata verde aqui, mata bastante preservada e a gente está aqui com os equipamentos, binóculo, apito, pulsar vários equipamentos para poder ser possível isso e aqui onde a gente saiu da rodovia Raposo Tavares ficamos aí a cerca de 10 minutos numa estradinha de terra mata dentro e aqui a gente conseguiu encontrar uma natureza mais preservada e viva aqui encontramos um grupo de saguís aqui nesse bambuzinho, bambuzal eles curiosos, querendo entender o que nós estamos fazendo aqui estamos invadindo com todo respeito o seu habitat, o habitat de vocês amigãos olha como eles são curiosos, esses são os saguís só que esse comportamento aqui, ele é um pouco característico de alimentação então a gente chegou aqui próximo e eles já estão aqui quase pulando na gente então isso eu acredito que é em busca de alimento, alguém que tem o hábito de alimentar eles e aí eles vêem a nossa presença e já ficam todos esperançosos de ganhar algum alimento já que eu acho que eu não trouxe nada aqui, deixei no carro alguma coisa lá para comer uma banana é né aqui eles estão em casa tudo curioso e aí seus curiosos lindão, tem um que está com um filhotinho ali nas costas aqui é o outro javenzinho ali e é isso olha que bacana um grupo de bambuzinho opa amigão, só não pode me morder, tá bem de boa olhando para a câmera quanto mais eu me aproximo deles mais eles querem chegar olha a curiosidade só não pega meu celular não, viu olha que curioso como ele olha existe uma possibilidade desse bando aqui também Ítalo que está se apresentando para a gente aqui ter espantado o papagaio, viu olha a curiosidade dos meninos eeeh folga opa cuidado aí, não me assusta não eita, cai não olha esse ah, seu lindão seu metido exibido exibido uma família, hein né seus metidão fala oi aí para a galera pede para a galera se inscrever no canal seu vagem urbano porque aqui eles veem a natureza real do que realmente está acontecendo como realmente é beleza seus curiosos é isso aí galera olha para encerrar ele mostrou logo o tonho dele você viu mostrou o cu para a câmera fila da puta mas é isso ele encostou na câmera velho muito louco a patinha valeu galera é isso essa é a natureza que está aqui com a gente talvez querendo dizer algo nos preserve preserve a natureza preserve as florestas beleza é isso salve a natureza é isso